Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, esse aqui é o canal Viagem com Pontos. Aqui você aprende a viajar de uma forma muito mais barata utilizando as suas milhas aéreas. Hoje eu quero trazer aqui mais uma novidade, mais um cartão que pontua por cada real que você gasta e não por dólar. Com essa época que a gente está, que o dólar está extremamente alto, esses cartões podem ajudar bastante a gente. Então, esse cartão é um cartão emitido pelo Itaú, ele chama Itaú Click. Então, ele é um cartão Platinum, não é um cartão de entrada, então é um cartão Platinum, ele tem mais benefícios. E você pode escolher entre duas bandeiras, ou Bandeira Master ou Bandeira Visa. Então, esse cartão é emitido nessas duas bandeiras. É um cartão relativamente novo, ele foi lançado no finalzinho de 2019. E o principal chamariz desse cartão é o seguinte, você não paga anuidade se você tiver gastos acima de R$100. Se você gastar menos de R$100 por mês, aí você vai pagar R$9,90 de anuidade. Mas, nessa modalidade aqui desse cartão, ele não pontua. Se você quiser pontuar, ele te dá essa possibilidade, quando você for solicitar o seu cartão, vai ter um flag lá que você vai ter que marcar, que você vai falar o seguinte, eu quero pontuar, eu quero ter milhas por esse cartão. E aí, ele vai ter uma anuidade que é fixa, é uma anuidade que você vai pagar R$17,90 por mês. Em um ano, 12 meses, você vai pagar R$214,80. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai passar a pontuar cada R$3 que você gasta, vai ser um ponto direto lá no sempre presente. Como o dólar, ele está aí na casa de uns R$5,50, quase R$6, dependendo do mês, é praticamente 2 pontos por cada dólar gasto, ou um pouquinho menos, 1.7, 1.8. É uma excelente pontuação para um cartão Platinum e para uma anuidade tão baixa como essa que eu comentei. A validade desses pontos nesse cartão é de 3 anos, 36 meses, é uma boa validade também. Pensando aí que é um cartão Platinum, então você já tem mais esse benefício do prazo dos seus pontos, da validade deles. E ele pontua, como eu comentei, direto lá no sempre presente. Lá no sempre presente, você pode transferir os seus pontos depois para Smiles, para TudoAzul, para Latam Pass ou para o programa da TAP. E muitas vezes como promoção. Lembrando aí que o Itaú está lançando o IUP. O IUP, muito provavelmente, vai centralizar todos os seus programas de fidelidade. E eu estou apostando bastante no IUP, que eu acho que vai ser um excelente programa de fidelidade, que vai bater de frente com a Nivelo. Então, na minha opinião, vale bastante a pena ficar de olho nesse programa, que eu acho que ele tem bastante a crescer. Em histórico de promoções, ele tem feito bastante promoções interessantes agora nesses últimos meses, para todos os programas de fidelidade. Tanto para Smiles, quanto para Azul, quanto para Latam Pass. Então, vale a pena ficar de olho. Para a TAP também ele fez recentemente. De benefício desse cartão, então assim, como eu falei, ele é emitido na bandeira Visa e também na bandeira Master. Então, ele oferece todos os benefícios da própria bandeira. O Itaú, ele não dá nenhum benefício a mais, além desse da pontuação. Então, existem diferenças entre os benefícios dos dois cartões. A Visa acaba saindo um pouquinho na frente, porque ela tem uma lista um pouquinho maior de benefícios. Só que eu vou falar quais são os benefícios em comum para os dois cartões. Os dois cartões, eles têm seguro de emergência médica em viagem. Os dois também têm seguro de veículo quando você aluga, para veículo alugado. Ou você pode se cadastrar no Mastercard Surpreenda ou no Vai de Visa. Então, são os dois aplicativos para você ter acesso a uma série de descontos. E os dois também têm o serviço de concierge que você pode contratar. Existem todos os outros benefícios que a própria Visa ou a própria Master oferecem. Em relação à sala VIP aqui, só a Visa tem, que é o seguinte. Ela não te dá a entrada liberada, só que ela te dá um desconto para você acessar as salas VIP. Então, cada entrada fica aí o valor de 27 dólares. Isso é por pessoa que você for ingressar na sala. Esse cartão, você não precisa ser correntista para você conseguir. Você pode solicitar diretamente lá pelo site do Itaú e eles pedem uma renda bem baixa para você conseguir. É uma renda de pelo menos 2 mil reais. Então, é um cartão bem mais fácil de conseguir do que o Pão de Açúcar, por exemplo. É um cartão em relação à pontuação. Ele é melhor. O Pão de Açúcar pontua o Arise, é um ponto para cada R$1 gasto. Porém, muita gente não tem conseguido solicitar esse cartão. Então, na minha opinião, olha só. É um bom cartão para os dois mundos. Então, para quem não acumula pontos, é um bom cartão. Porque você tem acesso a um cartão plástico que já tem mais benefícios. Sem anuidade, se você gastar mais do que R$100. Se você acumula, dependendo da cotação do dólar, dependendo de como o dólar está. Hoje em dia, a gente está com o dólar bem alto. Então, ele pode valer a pena para você. Então, por que ele pode valer a pena ou não? Se você não tem uma renda tão alta para conseguir os cartões superiores, os que vão pontuar mais, esse pode ser um bom cartão para você com baixo custo de anuidade. E assim, esse cartão, pela pontuação dele, ele pode ser comparado, por exemplo, com o FISA Signature ou com o Visa Infinity, por exemplo, que pontua ali na casa dos dois pontos, mais ou menos. Mas isso só a comparação em relação à pontuação. Em benefícios, não são comparáveis. Somente em relação à pontuação. E o bom é que você vai conseguir um cartão plátino, que ele já tem mais benefícios do que um cartão de entrada, principalmente com uma renda baixa como essa que o próprio banco pede. Então, na minha opinião, é um bom cartão de crédito, principalmente para quem está começando, para quem está na dúvida de qual cartão pegar quando você estiver começando nesse mundo das milhas aéreas. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e me segue também lá no Instagram, onde diariamente eu dou várias dicas sobre milhas. Então, é isso, pessoal. E até o próximo vídeo.